Muito bem queridos, aqui é o programa Revolução Gospel e eu quero apresentar para vocês uma dupla que está revolucionando o mundo Maico e Luciana, olha só, esse CD maravilhoso, a capa está maravilhosa, vocês podem conferir E vamos conhecer melhor aí o trabalho dessa dupla que está aqui no ginásio dos Gideões 2013 A Paz do Senhor, Maico, Luciana, tudo bem com vocês? Tudo bem, que ótimo, vocês que são do Paraná e este CD é o primeiro? Esse é o quarto CD, olha que bom Olha, novidade já para esse ano de 2013, o novo CD, o quinto CD Que maravilha, qual é o tema do novo CD? O novo CD, agora está sendo discutido entre Ele Me Viu e Simplesmente Deus Ah é? Gente, vamos dar um pop-it então, olha Qual é o título do CD da dupla? Ele Me Viu ou Simplesmente Deus? Simplesmente Deus Simplesmente Deus Simplesmente Deus Deus já ganhou, hein? Já fizemos a enquete aqui E esse último CD tem canções aqui do Tony Tito, né? Que são ótimos compositores e cantores também Do Agaiuto Silva, que é amigão nosso Pastor Eliseu Gomes, que é uma bênção também Nossa gente, olha esse CD está maravilhoso Irmãs Andrades, que são também amigas, ungidas de Deus Tem composições abençoadas mesmo, viu? Vocês estão do Paraná, qual cidade? De Palotina Palotina Hoje residimos ali em Palotina, Paraná, mas éramos de Rondônia, de Paraná Olha, achei Paraná, conheço Somente quatro meses no estado do Paraná E amando, né? Um estado muito abençoado, acolhedor É, uma igreja desabençoada, povo E foi assim, o momento de Deus, né? Tanto que estamos aqui nos Gideões Através do estado do Paraná, os irmãos da nossa igreja Os irmãos que nos trouxeram aqui Então foi uma porta aberta para a nossa vida, nosso ministério Que ótimo! Essa é a primeira vez que vocês vêm pra cá Primeira vez É mesmo? É Que maravilha, a primeira de muitas, né? A primeira de muitas e não Jesus Sim, exatamente E vamos dar uma palinha de uma canção desse último CD? Esse último CD Ah, isso Primeiro vocês dão desse E aí depois já vamos já Exclusivo aqui no nosso programa Já vamos ouvir aí música recente do Novo Trabalho, né? Isso é muito bacana Ah, dois ungidos, né? Onde tem ungido, tem poder de Deus Onde tem ungido, milagre vem Onde tem ungido, algo acontece Onde tem ungido, cheio de poder Onde tem ungido, não falta esperança Onde tem ungido, o céu se abre Aqui tem poder e um são Neste lugar Muito bem Agora vamos aí O novo CD, o título do CD Vai ser então Vamos lá, né? Simplesmente Deus Ah, assim, do Samuel Mariano? É, Samuel Mariano É, ele me viu Ele me viu Ele me viu é outro também Vocês vão gravar, né? É linda essa canção Não, canta um pedacinho do Ele me viu que é melhor E tem o, quem me vê cantando também, né, Mike? É muito lindo, né? Isso, quem me vê cantando É isso, esse é bom Cuidando de ovelhas Entre os matagás Agora eu vou de novo Venceu o léu e o urso Pra defender o que era do pai Sem aparência, formosura e estatura Mas ele me viu Ele me viu Meus irmãos tinham mais jeito Ele e Abe tinha estatura Abinadab tinha altura Isso é marcará de rei Mas ele me viu Oh, glória Oh, glória De repente ouço o eixo dos matagás Alguém chamar meu nome Me dizendo Enquanto você não chegar em casa Ninguém come E ao chegar Recebi a unção E uma força sobrenatural Em mim surgiu Se alguém pensou Que eu ia morrer Entre os matagás Mas Mas Ele me viu Muito bem, gente Isso aí Se deixar Vai longe Vai longe Cantou é assim Isso aí Queridos Os contatos Vão estar aí no vídeo E eu indico Essa dupla abençoada Pra cantar na sua igreja Viu? Pastor, líder Pode marcar O número do telefone Que vai estar aí no vídeo E com certeza Vale a pena Levar essa dupla Eu indico Muito bom Amém Tá bom? Gente, olha Muito obrigada Pela participação de vocês Pode agradecer Neste programa Revolução Góspel Que Deus continue revolucionando o ministério de vocês Tá bom? Amém Muito obrigada Deus abençoe Amém Queridos Deus abençoe E programa Revolução Góspel Revolucionando a sua vida Tchau, tchau Sucesso Lançamento